Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje, nós entrevistamos o professor, vice-reitor da Universidade do Minho, Rui Vieira de Castro, ele é vice-reitor da área de educação e também é o interlocutor principal da parceria de acordo científico, cooperação mútua entre o Instituto e a Universidade do Minho, que oferece vagas para pós-graduação aos nossos professores. Olá, professor, seja bem-vindo. Muito bom dia e muito obrigado pelo convite para estar aqui no seu programa. Natal, Seminário Internacional de Educação à Distância, palestra no nosso campus, mas eu soube também que o senhor fez uma imersão no nosso sertão, Paraíba, Rio Grande do Norte. Como é que está achando a cidade e o nosso estado, professor? Verdadeiramente, a cidade ainda não tive tempo de a ver, não é? Estive em Natal já há praticamente 20 anos, percebi que a cidade mudou radicalmente neste intervalo, mas tive esta preocupação, aproveitando a vinda cá, de conhecer um pouco aquilo que eu não conhecia, que era o interior do estado e foi para mim, de facto, uma experiência enriquecedora e surpreendente, não é? Pela diversidade, pela diferença, enfim, de aspectos, seja relativos às pessoas, às paisagens, aos costumes, de que, de facto, não estava à espera, mas foi, efetivamente, e enriquecedor, sobretudo enriquecedor para mim, que me permitiu ter uma outra visão, que acho que vale a pena ter, não é? Dos lugares onde nós nos deslocamos, por razões académicas, nem sempre é possível fazer este exercício, eu fiz questão de o fazer e acho que foram dois, três dias que foram muito bem, empregos para o conhecimento acrescido, que me permitiu ter da realidade do Rio Grande do Norte. Professor, nós já entrevistamos no programa Educação em Pauta, alguns professores da Alminho, de Engenharia, Educação, Comunicação, Ciências Sociais, e agora nós temos o Vice-Reitor de Educação da Alminho aqui, que representa essa parceria, não é? Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco sobre como isso vem contribuindo de mão dupla, com a via de mão dupla, não é? A partir dessa parceria entre o Instituto e a Alminho. Como é que o senhor considera relevante essa parceria? Eu julgo que a sua expressão via de mão dupla é particularmente feliz, não é? Para descrever e caracterizar aquilo que é hoje esta parceria. Nós tivemos, há alguns anos, os primeiros contactos com os responsáveis do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, e, enfim, no decurso das várias interações foi surgindo esta possibilidade de construir um programa de formação que associasse a Universidade do Minho e o IFRN. Esta possibilidade concretizou-se, julgo que felizmente para ambas as partes, mas a verdade é que ela ganhou contornos que me parece importante sinalizar aqui neste momento. De facto, de uma ideia inicial, que seria a de criar condições para acolher e formar um conjunto de professores do Instituto Federal, nós pudemos evoluir para um programa muito mais complexo do que isso. E, deve dizer-se, o motor dessa transformação foi, efetivamente, o Instituto Federal, pelas solicitações que foi fazendo. O professor José Evan foi aqui uma peça-chave. O professor Belchior teve um papel também fundamental. Mas nós pudemos, ao longo destes anos, ir reconfigurando o programa, tornando-o algo bastante mais significativo para ambas as instituições, ultrapassando, portanto, apesar de toda a sua importância, mas ultrapassando a formação das pessoas e tornando verdadeiramente um espaço de interação, de comunicação, de interlocução, com expressão no plano pedagógico, no plano científico, entre as duas instituições. Isso, para nós, tem sido muito importante. Significa também o empenhamento que o Instituto sempre colocou nesta parceria. E nós temos, julgo também, procurado responder às várias solicitações que nos têm sido feitas. Devo dizer, entretanto, que, para a própria Universidade, este programa tem sido um excelente espaço de aprendizagens de múltipla natureza. Suponho que, tanto quanto sei, este será um programa com características únicas numa Universidade portuguesa. É qualquer coisa de excepcional, não é? E, naturalmente, por isso que nós estamos em contínuo obrigados também a ponderar aspectos que antes não tínhamos ponderado. Mas isto obrigou-nos também a repensar a nossa forma de relação com outras instituições quando se trata de desenvolver programas com estas características que envolvem a formação do número amplo de pessoas e que também envolvem, depois, a participação num variado número de eventos, como este que hoje aqui se inicia. Portanto, eu quero acreditar, estou firmemente convencido disso, que deste programa tem resultado ganhos muito importantes para o Instituto Federal e, numa perspectiva mais egoísta, provavelmente ainda ganhos mais importantes para a própria Universidade, não é? Repare que passar de uma circunstância em que nós temos uma relação entre um orientando e um orientador para uma circunstância em que nós temos um grupo grande de pessoas e que, envolvendo várias das escolas da Universidade do Minho, concebendo tudo isto como um programa, não é? Há aqui desafios que são importantes para nós e que têm sido fonte de grandes aprendizagens e, portanto, há pouco dizia, têm sido muito útiles para nós no desenvolvimento desta parceria. O professor Rui fez a palestra de abertura falando sobre os repositórios. Na área da educação, o acesso aberto ao conhecimento científico. Eu queria que a gente pudesse migrar para esse assunto, inclusive falando sobre essa parceria. Essa parceria pôde contribuir com o repositório, com a publicação científica, tanto de pesquisas em Portugal quanto no país? E, fazendo já um gancho para outra pergunta, como é que a gente pode configurar essa ideia do repositório? Eu procurei, numa parte inicial da minha intervenção, dar conta daquilo que é hoje um movimento que eu julgo imparável, não é? À escala global. E que é um movimento que defende, que afirma a relevância da disponibilização em acesso aberto daquilo que é o resultado da atividade científica publicamente financiada. Este movimento, com este desenho, com esta configuração, é relativamente recente. Nós estamos a falar de pouco mais de uma década. Mas ele ganhou hoje uma tal proeminência que julgo que instituições que se queiram afirmar dificilmente podem deixar de atender àquilo que são as características essenciais deste movimento. Que eu definiria desta maneira. Se há produção científica que resolva o financiamento público, então o público que a financia deve ter acesso a essa mesma produção. Mas, evidentemente, há outras características e outros objetivos que podem ser associados a este movimento. Desde logo, o acesso aberto desta possibilidade de eu que estou hoje aqui em Natal, poder, daqui a pouco, usando o meu computador, saber que novos documentos é que o repositório da Universidade do Minho libertou. Mas que outros documentos, uma instituição na República Popular da China, na Colômbia, nos Estados Unidos, disponibilizou em áreas científicas que para mim são relevantes. É um bem inestimável, não é? Mas você acha que o papel desse acesso aberto veio realmente com... Há dez anos atrás é basicamente quando surgiu a internet, a democratização do espaço. Então veio mais ou menos nesse período e facilitou esse trabalho. Porque antes... Ah, evidentemente que sim. Antes as revistas faziam um pouco de um trabalho interno, não é isso? Certo, certo, certo. Quer dizer, fundamentalmente, repare, as comunidades científicas sempre se estruturaram, desde que nós podemos falar de ciência, sempre se estruturaram sobre a partilha de resultados, de metodologias, de objetivos de pesquisa, de referenciais teóricos. Foi assim que elas sempre se constituíram, não é? A possibilidade que nós temos agora, e é interessante que uma declaração famosa, a declaração de Budapeste diz isso mesmo, é que nós podemos, temos hoje condições para associar uma velha tradição, que é essa da partilha, não é? A uma nova tecnologia. E nessa medida potenciar aquilo que são as, aquilo que eram já as práticas comuns das comunidades científicas. Nós podemos alargar de uma forma muitíssimo significativa essa partilha. E podemos, e esse também é um aspecto particularmente importante, podemos extravasar os limites da própria comunidade. E pensar que se há pessoas que contribuem para que a investigação seja feita, contribui com os seus impostos, eu contribuo com os meus impostos, não é? O cidadão comum contribui com os seus impostos. Então, todos aqueles que contribuem devem ter direito a saber o que é que se está a fazer. Até porque você não faz a pesquisa ou o entendimento do social dentro da universidade. Você tem que ir para os muros fora. Então, é esse diálogo ir para lá, mas também retornar. Sim, sim. Mas há essa relação, também ela é favorecida por estes novos dispositivos. Eu acho que, de facto, há aqui um caminho que está já aí, não é? Que está já aí aberto. Que as instituições, a meu ver, têm toda a vantagem em prosseguir. Nós temos-lhe feito, desde há mais de 10 anos também, que assumimos esta orientação. E temos-lhe feito também num quadro de relações muito diversas com outras instituições, com instituições brasileiras. Por exemplo, a Universidade do Minho esteve muito ligada ao lançamento do portal de Cabo Verde. Cabo Verde tem um portal nacional que foi, de alguma forma, lançado pela Universidade do Minho. Neste momento, em Timor-Leste, estamos também a preparar uma intervenção desse tipo com Moçambique. E temos uma relação, para voltar ao elemento inicial, uma relação muito forte com instituições brasileiras, não é? Nós, inclusivamente, estivemos na base e continuamos a ser promotores de uma conferência realizada de dois em dois anos sobre o acesso aberto, uma conferência luso-brasileira, não é? A nossa expectativa aqui é a de que, também a este nível, nós possamos, com o IFRN, aprofundar a nossa colaboração. Mas isso vai depender, obviamente, daquilo que o Instituto quiser. Da nossa parte, é mais um elemento, digamos, adicional de uma cooperação que vem já a ser bastante produtiva. Naturalmente que aquilo que resultará da concretização das teses que estão a ser feitas pelos professores vai estar em acesso aberto também, não é? Sendo feito no quadro desta parceria com a Universidade, vão estar em acesso aberto. E, só por isso, isso vai potenciar muito a receção desses... Como é que o senhor vê a questão do acesso aberto ou dos sistemas de democratização de ensino, do conhecimento científico publicado para o acesso livre, entre as pesquisas que tem na realidade portuguesa e o que o senhor encontrou aqui no país? Bom, eu gostaria, para iniciar a minha resposta à sua pergunta interessante, de recordar a natureza do trabalho que tinha que ser feito por um pesquisador há 25 anos atrás. Esse pesquisador podia ter muitas dificuldades no acesso a revistas, não é? Ele podia ter uma enorme dificuldade de acesso àquilo que certos grupos de investigação que trabalhassem em áreas, na sua área ou em áreas contíguas, estavam fazendo em lugares mais afastados daquilo em que geograficamente estava. E tudo isto implicava dificuldades enormes em termos de tempo e de recursos necessários para o desenvolvimento da investigação. Isto é, há não muito tempo, o acesso àquilo que pesquisadores em lugares afastados iam fazendo era, por vezes, extremamente difícil. Hoje, a situação alterou-se. E alterou-se, fundamentalmente, porque nós temos ao nosso dispor, como dizíamos há pouco, um novo suporte que nos permite tornar perto aquilo que antes estava longe. E isto tem potenciado enormemente o diálogo entre comunidades que estão geograficamente afastadas. Se fizer um exercício envolvendo, por exemplo, a verificação dos autores que são citados em determinado tipo de publicações em certas áreas científicas, entre o que se passava há 10 anos atrás e o que se passa hoje, há 15 anos que se passava hoje, verificará que há, com muita frequência, uma muito maior dispersão, uma muito maior variação nos autores que são convocados. E isso tornou-se possível porque a comunicação dentro da comunidade, ela própria, se tornou muitíssimo mais fácil. Professor, pode terminar. E só dizer que isto contribui, evidentemente, para a aproximação e para o conhecimento mútuo das comunidades. Nós temos hoje uma relação muito forte com o Brasil, no plano científico, no plano da educação superior, e a isso não é indiferente as novas possibilidades de comunicação que estão criadas, não é? Quer dizer, o próprio desenvolvimento do programa que nós temos com o IFRN é também facilitado, não é? Pela possibilidade que os investigadores do Instituto têm de aceder online a tudo aquilo que é a produção científica que tem lugar, que é realizada na Universidade do Minho e em outras universidades. Portanto, há aqui um acréscimo de possibilidades de diálogo que decorre, de facto, deste novo suporte que a tecnologia nos disponibilizou. Do ponto de vista de uma epistemologia europeia, o senhor apresentou o mapa do repositório na sua palestra aqui no SEMEAD, no Congresso que aconteceu da Educação à Distância, no Congresso Internacional esta semana, que apresenta um número de repositórios significativo euxo-europeu na Europa. Então, até que ponto esse acesso maior do conhecimento dos interlocutores, dos autores europeus não pode influenciar nas pesquisas em todo o nosso eixo ocidental? Por exemplo, tendo em vista que quando a gente vem para o Brasil a gente tem uma quantidade quase significante em relação à Europa. A América do Norte, Estados Unidos, já tem um pouco mais, mas em si, na Europa, a gente tem um número bastante grande. O movimento do acesso aberto tem um risco, que é o de tornar mais central quem já é central. Isto é, de tornar mais prevalente, mais proeminente, a investigação que é realizada em certos centros. De facto, o mapa que mostrei evidencia uma enormíssima concentração de repositórios na América do Norte e na Europa e uma maior rarefação desses repositórios noutras áreas geográficas. E o efeito disto é que quem trabalha em outros lugares que não estes pode, porque há essa disponibilização, porque existe essa possibilidade, de poder recorrer mais ao conhecimento emanado a partir desses centros. Esta é, eu diria, uma ameaça. É uma ameaça. Mas há aqui uma enorme oportunidade, também, que é o de as outras instituições, que tendencialmente estão, ou tradicionalmente estão, mais afastadas das áreas centrais da produção do conhecimento, reganharem uma nova centralidade, disponibilizando aquilo que é o conhecimento por si produzido. E tornando-o mais visível e tornando-o mais relevante para os outros. Há aqui um risco e há também uma oportunidade. E, a meu ver, é esta oportunidade que deve ser explorada. Porque, se não for, então, a transformação daquilo que é a central em mais central ainda vai ocorrer. Ficar cada vez mais evidente. E, portanto, ao invés de diluirmos o fosso, nós podemos aumentá-lo, torná-lo ainda mais largo. Como, digamos, os recursos necessários não são, digamos, demasiado significativos, estou a falar de recursos financeiros, recursos humanos, isto consegue-se fazer com relativamente poucas pessoas e não precisamos de grande investimento financeiro. Eu julgo que há aqui uma oportunidade que deve ser aproveitada por instituições que estão, e eu não queria que a palavra tivesse nenhuma natureza pejorativa, mas que estão em áreas mais periféricas relativamente aos centros de produção mundial de ciência. não descartando que existem outros, mas lá no centro a gente tem um maior acesso, não é? Claro, claro. Não, mas essa é que eu acho que é a grande vantagem, não é? É que é assim, é que como é que combate essa centralização? Pulverizando os polos, os lugares, não é? Criando mais, evidenciando mais, não é? E isso há de ser uma forma de garantir algum equilíbrio entre regiões que estão claramente desequilibradas. Quer dizer, aquilo que nós vemos, evidentemente, que a produção de ciência no mundo é um processo altamente dinâmico, não é? Nós temos hoje, e também esse mapa de alguma forma evidencia, nós temos hoje a aparecer centros que há 10 anos não existiam. E a Ásia, desse ponto de vista, é um exemplo muito interessante, como é da América do Sul, não é? Cada vez mais, estes dois polos têm um peso específico maior na ciência mundial. Mas, simplesmente, este equilíbrio pode ser acelerado através de alguns dispositivos, entre os quais o acesso aberto. O acesso aberto. Falando da educação à distância, a grosso modo, talvez, há alguns lugares, né? Ou algumas realidades locais do nosso país, internacionais, onde não se aplica, o aluno não tem acesso ao ensino formal, o ensino presencial, a educação à distância, ela vai ofertar, né? E atingir essa demanda. Como é que o senhor vê a questão da oferta da educação à distância, de cursos de graduação, de pós-graduação à educação à distância, e a relação que ela pode ter com o acesso aberto ao ensino? Deixe-me dizer-lhe, Bruno, isto antes de mais. Eu julgo que, pelo que conheço, o trabalho que as instituições brasileiras estão a fazer no ensino à distância é um trabalho notável. Notável, não é? A forma como vão lidando com aquilo que são especificidades, que são sociais, educacionais, também geográficas, e como vão encontrando formas, soluções que permitem atenuar também os equilíbrios internos, é, parece-me, interessantíssima e julgo, com pena minha, pouco conhecida, pouco conhecida fora do Brasil. Talvez também aí pudesse haver algum esforço de divulgação das experiências que variadas instituições brasileiras, então os institutos federais aí têm um trabalho notável, venham desenvolvendo. Dito isto, eu diria que um dos problemas com que a educação à distância muitas vezes se confronta é com o facto de quem frequenta os cursos nesta modalidade não ter o acesso direto, imediato, ao mesmo tipo de recurso que um estudante em regime presencial habitualmente tem. Nesta medida, o acesso aberto vem ajudar muito a, enfim, colmatar estas deficiências, estas dificuldades, no sentido em que torna acessível, ou pode tornar acessível, uma imensa biblioteca a cada estudante, esteja ele onde estiver. Claro que este acesso quase ilimitado não dispensa o trabalho do educador, ao contrário, torna-o ainda mais relevante. Uma responsabilidade maior. Uma responsabilidade maior, não é? Porque tem que ser capaz de orientar o seu educando no imenso manancial de informação que lhe fica acessível. Mas aí eu também diria que antes pecar por excesso do que pecar por defeito. E, portanto, é bom termos essa situação, seria bom termos essa situação em que cada um, desde que dispondo de um computador, de um tablet, do que for, pudesse aceder a toda a informação que é relevante para o trabalho que vai fazer, ainda que esse trabalho seja, tenha que ser, deva ser, porque educação é mais, é bastante mais do que aceder a informação. Do que a informação apenas, não é? É bastante mais do que isso, mas que essa relação entre o educador e o aluno possa ser estruturada sem limitações de acesso à informação, não é? E, desse ponto de vista, eu acho que há uma relação óbvia de implicação e que pode ser muito produtiva entre o ensino à distância e o acesso aberto ao conhecimento. Na sua opinião, nós teremos, então, muita informação e, talvez, pouco conhecimento, quais estratégias os professores de educação à distância, ou até mesmo os professores de educação presencial, sabendo que um aluno na própria sala de aula está com o tablet e acessa o Google, o conteúdo da própria disciplina, pode fazer uma pergunta, quais estratégias esse acesso livre ao conhecimento, que o professor deve ter para sanar esses problemas? Eu, usando uma palavra sua de há pouco, a palavra responsabilidade, não é? Quer dizer, eu acho que a responsabilidade colocada sobre os professores nestas novas circunstâncias, que são as nossas, que são as contemporâneas das nossas sociedades, estão em crescente, não é? Quer dizer, nós tivemos durante muito tempo, mesmo no ensino superior, o professor como fonte principal, como fonte primacial da informação, não é? O professor veiculava a informação, entre outras coisas. Era a fonte oficial. Não fazia só isso. O que ele dizia era verdade. É, é. Ele veiculava a informação, não é? Ele era o depositário da informação legítima, da informação válida, não é? Isso hoje tornou-se, digamos, muito menos, esta afirmação é uma afirmação muito menos válida, não é? Porque, de facto, como dizia, o meu problema, e o problema de cada um dos nossos estudantes, não é o acesso à informação. Ela está aí. Ponto um, saibamos nós procurá-la, e aí o professor tem um papel importante, não é? Ponto dois, saibamos nós geri-la, de modo a torná-la um elemento essencial do processo educativo, do processo formativo. Professor Rui, nós terminamos o nosso programa. Estamos terminando, não é? O tempo é bastante curto, mas agradecemos a sua participação em nome do IFRN, do Campos de Educação à Distância e do Programa de Educação em Pauta aqui também. Muito obrigado. Para mim foi um enorme prazer ter estado aqui e poder partilhar convosco esta experiência e também dizer-vos que é com muita expectativa que do outro lado do Atlântico vamos observando o trabalho que vão fazendo cá. Já fica o convite para uma próxima oportunidade também. Muito obrigado. E a você de casa, muito obrigado pela audiência e mais um programa Educação em Pauta. Não esqueça, o nosso programa é transmitido todos os sábados às 10 horas da manhã pela TV Câmara, também com reprise aos domingos no mesmo horário. E eu te vejo na próxima semana. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri